O presidente Jair Bolsonaro está hoje em São Paulo, onde acompanha a cerimônia de transmissão de cargo no Comando Militar do Sudeste. Vamos então até lá conversar com o Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente Jair Bolsonaro já pousou na base aérea de Guarulhos e neste momento se dirige para o Comando Militar do Sudeste, localizado no bairro do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Logo mais às 10 horas da manhã, o presidente participa da passagem de comando aqui do Comando Militar do Sudeste, do general Luiz Eduardo Ramos para o general Marcos Antônio Amaro dos Santos. O general Ramos assumirá o cargo de ministro da Secretaria de Governo, ligada diretamente ao Palácio do Planalto. Estão presentes aqui, além do presidente da República, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro-chefe da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Logo após essa transferência de cargo, o presidente da República se dirige novamente à Brasília, onde tem um compromisso logo mais às 8 da noite no Palácio do Planalto, a comemoração do aniversário da independência dos Estados Unidos da América. Esta solenidade de passagem de comando, você acompanha logo mais às 10 horas da manhã, no canal TV Brasil 2. Carla. Obrigada, Ricardo, pelo seu recado. Bom trabalho aí para você. Obrigada, Ricardo.